Leitura do dia 3 de outubro Evangelho segundo Mateus capítulo 3 do versículo 13 ao versículo 17 Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo, Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia, Este é o meu Filho amado em quem me compraso. Evangelho segundo Marcos capítulo 1 do versículo 9 ao versículo 11 Evangelho segundo Lucas capítulo 3 do versículo 11 E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia, Tu és meu Filho amado, em ti me tenho comprasido. Evangelho segundo João capítulo 1 do versículo 29 ao versículo 34 No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele, e disse, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse, Após mim vem um que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu, e eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. E João testificou, dizendo, Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba, e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse, Sobre aquele que vires descer o Espírito, e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Então João Batista está testificando que verdadeiramente aquele era Jesus, o Filho de Deus. E que João Batista batizou o Senhor Jesus no Rio Jordão. Evangelho segundo Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 11 Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado quarenta dias e quarenta noites, depois teve... E chegando-se a ele o tentador, disse, Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse, Está escrito, Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa, e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe, Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, Aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus, Também está escrito, Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, Vai-te, Satanás, porque está escrito, Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, versículos 12 e 13 Marcos, capítulo 1, versículos 12 e 13 E logo o Espírito o impeliu para o deserto, e ali esteve no deserto quarenta dias tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Evangelho segundo Lucas, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 13 E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão, e foi levado pelo Espírito ao deserto. E quarenta dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados eles, teve fome, e disse-lhe o diabo, Se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo, Escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou-o a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo, disse-lhe, vai-te, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Levou-o também a Jerusalém, e pô-lo sobre o pináculo do templo, e disse-lhe, Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, Mandará aos seus anjos acerca de ti, que te guardem, e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Você que está ouvindo esta leitura, observe que Satanás, ele conhece a Bíblia. Ele estava citando para o Senhor Jesus, versículos bíblicos. Então, ele conhecia ali o Salmo 91, que diz que aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Ele recitou ali sobre ele, tudo que ele, quando ele mandou que ele lançasse, que o Senhor Jesus se lançasse de alto abaixo, ele estava ali tentando o Senhor Jesus ao incentivo do suicídio. Mas, é claro que o Senhor Jesus jamais iria obedecer Satanás, e muito menos se lançar do precipício, lá da altura onde ele estava. Mas, mesmo assim, Satanás tentou usar a Bíblia, dizendo para o Senhor Jesus, que estava escrito, que os anjos recebiam ordem para o guardar. E Jesus respondeu, que não pode tentar a Deus. Então, e ele também falou para Jesus transformar a pedra em pão. E Jesus respondeu, também está escrito, que nem só de pão vive o homem, mas sim de toda a palavra de Deus. Então, houve um diálogo ali, Jesus citava a Bíblia e Satanás também. Por isso que o cristão, ele tem que estudar a Bíblia, ele deve ler, ouvir, estudar, pesquisar, para que ele também não seja enganado por mensagem diabólica. Porque Satanás tem a mensagem dele de engano, a mensagem de mentira, ele desafia. Porque isso aí, é claro que Jesus não ia fazer isso, mas ele teve a ousadia. E ele não faz isso hoje. Quantas pessoas estão aí se suicidando? Se lançando dos prédios, das alturas, de pontes, se lançando no mar. De repente, ele coloca esta mensagem no ouvido da pessoa. Ele tenta a pessoa, até a pessoa praticar o suicídio. Então, eu estou comentando um pouquinho sobre a tentação do Senhor Jesus no deserto. E quando o Senhor Jesus sentiu fome, ele exatamente aproximou-se dele. Então, Satanás, ele é astucioso, ele é sagaz, ele é perverso e mau. E ele sabe a hora da fragilidade do homem, a hora da fraqueza. Ele sabe, ele vai sondando. Porque ele não adivinha, mas ele escuta. Então, ele sabe o que acontece. Ele não sabe o que vai acontecer. Mas, é preciso tomar muito cuidado. Nós, muitos não acreditam na existência de Satanás, que é o próprio diabo que tentou Eva lá no Jardim do Éden. Nós cremos nessa história bíblica, neste fato que foi real. Mas, nem todos creem e nós respeitamos. Com certeza. Nós não podemos obrigar ninguém a acreditar. Mas, nós cremos e milhares e milhares e milhares creem nesta verdade. Então, aqui está sendo citado. E você observa que você ouve o mesmo texto bíblico quase que nos quatro evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Você vai ouvir a leitura dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, até o dia 13 de novembro. Até a leitura do dia 13 de novembro. Então, continuando, vou repetir o versículo 10, 11 e 12. Por que está escrito? Aliás, eu vou repetir o nome. Levou-o também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe, Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Isso foi um desafio. Ele fez ao Senhor Jesus. Porque está escrito, Satanás falando, Mandará aos seus anjos acerca de ti que te guardem e que te sustenham nas mãos para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E Jesus, respondendo, disse-lhe, Dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 35 ao versículo 51. No dia seguinte, João estava outra vez ali na companhia de dois dos seus discípulos. E vendo passar a Jesus, disse, Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os dois discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes, Que buscais? E eles disseram, Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Ele lhes disse, Vinde e vede. Foram e viram onde morava. E ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora décima. Era André, irmão de Simão Pedro, Um dos dois que ouviram aquilo de João, e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão, e disse-lhe, Achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou-o a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse, Tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas. Que quer dizer, Pedro. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia, E achou a Filipe, e disse-lhe, Segue-me. E Filipe era de Betisaida, Cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael, e disse-lhe, Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei, E de quem escreveram os profetas. Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe, vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele, e disse-lhe, Eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael, de onde me conheces tu? Jesus respondeu, e disse-lhe, Antes que Filipe te chamasse, Te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu, e disse-lhe, Rabi, tu és o filho de Deus, Tu és o rei de Israel. Jesus respondeu, e disse-lhe, Porque te disse, Vi-te debaixo da figueira, Crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe, Na verdade, na verdade vos digo, Que daqui em diante vereis o céu aberto, E os anjos de Deus subirem, E descerem sobre o filho do homem. Evangelho de João, capítulo 2 Você continua ouvindo a leitura da Bíblia, Em ordem cronológica, por Neuza Baldini. Então, ouça, João, capítulo 2 E ao terceiro dia, Fizeram-se umas bodas em Caná da Galiléia, E estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, Não tem vinho. Disse-lhe Jesus, Mulher, que tenho eu contigo, Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados, Fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas seis talhas de pedra Para as purificações dos judeus, E em cada uma cabiam duas ou três metretas. Disse-lhe Jesus, Enchei de água essas talhas, E encheram-nas até em cima. E disse-lhes, Tirai agora e levai ao mestre Sala. E levaram. E logo que o mestre Sala provou a água feita vinho, Não sabendo de onde viera, Se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, Chamou o mestre Sala ao esposo, E disse-lhe, Todo homem põe primeiro o vinho bom, E quando já tem bebido o bem, Então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galiléia, E manifestou a sua glória, E os seus discípulos creram nele. Depois disso desceu a Cafarnaum, Ele e sua mãe, E seus irmãos, E seus discípulos, E ficaram ali não muitos dias. Então você observe, Preste atenção, Muitos sabem que Jesus teve outros irmãos, Mas há quem diga que não, Que Maria só teve Jesus e continuou virgem. Mas veja bem, O versículo 12 diz, Depois disso desceu a Cafarnaum, Ele, sua mãe e seus irmãos, E seus discípulos, E ficaram ali não muitos dias. E estava próxima a Páscoa dos judeus, E Jesus subiu a Jerusalém, E achou no templo os que vendiam bois, Ovelhas e pombos, E os cambiadores assentados. E tendo feito um azorrague de cordéis, Lançou todos fora do templo, Bem como os bois e ovelhas, E espalhou o dinheiro dos cambiadores, E derribou as mesas. E disse aos que vendiam pombos, Tirai daqui estes, E não façais da casa de meu pai, Casa de vendas. E os seus discípulos, Lembraram-se de que está escrito, O zelo da tua casa me devora. Responderam, pois, os judeus, E disseram-lhe, Que sinal nos mostras para fazeres isso? Jesus respondeu e disse-lhes, Derribai este templo, E em três dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus, Em quarenta e seis anos, Foi edificado este templo, E tu o levantarás em três dias? Mas ele falava do templo do seu corpo, Quando, pois, Ressuscitou dos mortos, Os seus discípulos, Lembraram-se de que lhes dissera isso, E creram na escritura, E na palavra que Jesus tinha dito. E estando ele em Jerusalém, Pela Páscoa, Durante a festa, Muitos, vendo os sinais que fazia, Creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, Porque a todos conhecia, E não necessitava de que alguém testificasse do homem, Porque ele bem sabia o que havia no homem. Então você ouviu a leitura do dia três de outubro. Na próxima gravação você estará ouvindo a leitura do dia quatro de outubro. Não perca a próxima gravação. Deus te abençoe abundantemente. Amém.